Música Quando a luz se tira sua cara, ele esteja disparado Queria aparecer a sua madeira, mas a gente tirava Ele vai levar o inferno, vai entrar na sua mente O diabo fará, você assassina muita gente Não tem te gritar, não tem te exatoar Respirar atrás de você com uma coisa para te esclarejar Sua cabeça cortará, seu cérebro encomerá Ele vai te furar inteiro e depois vai te queimar Mas no fim do diabo, não tem te escapar Se você correr dele, ele vai te afogar Se a luz se tira o diabo, não tem te escapar Se você correr dele, ele vai te afogar Música 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 Música